Salve clã, beleza? Tô aqui hoje pra fazer um review aí, uma opinião do consumidor sobre o fone JBL Tune 205BT Isso mesmo E é o seguinte, esse aqui é um fone de entrada da JBL, Bluetooth Ele já tá no mercado já tem um tempo Eu comprei ele já faz um ano e três meses Foi em março do ano passado Então já tem uma margem boa pra dar a minha opinião aí Então vamos lá, bora Então galera, primeiro ponto é construção Como vocês podem ver aqui, ele é feito basicamente de borracha e plástico Essa parte aqui é emborrachada Essa é emborrachada E essa parte aqui também é emborrachada No entanto, o resto aqui é de plástico Então, pela faixa de preço é uma construção considerável Mas tem seus problemas, como eu tive Eu tive um problema que com nove meses de uso Ou seja, em dezembro do ano passado Aqui tinha uma membraninha, bem aqui onde tá Tinha uma membraninha de borracha Que ajudava no conforto Então, essa membraninha que ajuda no conforto aqui Ela saiu comigo em dezembro do ano passado Já em... É, com nove meses de uso Eu achei meio precoce Mas aconteceu comigo e com o amigo meu Com o amigo meu foi mais precoce ainda Foi com seis meses de uso Aí eu achei meio vacalhado já Ter acontecido isso Mas não é uma coisa que diminui E o conforto fica inutilizável O produto No caso, o que aconteceu comigo foi que É... Foi o seguinte Diminuiu um pouquinho o conforto Mas continua praticamente quase a mesma coisa O conforto ali a longo prazo Que é com muitas horas de uso Já começou a prejudicar Mas nada que parou Porque de lá então De lá pra cá eu utilizei mais ainda Do que eu utilizava antes Enfim Essa construção tem esses problemas Que de acordo com o seu uso Vai trazer Isso aqui é praticamente garantido Que com um, dois anos Vai vir pra você Então você já tem que ter isso em mente Então, com relação ao... Ao Bluetooth Ele é 4.1 E assim De acordo com o meu uso Não dá muita interferência Só que tem um problema Eu uso ele Com uma mochila De camelback Pra andar de bicicleta E eu coloco o celular No fundo da mochila Quando eu coloco No fundo da mochila É... Não é sempre que acontece E quando acontece também Não é lá essas coisas Mas ocorrem umas interferências Que pode ser Tanto pela distância Quanto pela água Eu acredito que seja Pela presença de água Porque geralmente Não acontece muito Quando eu uso Fora do contexto Da bicicleta Entendeu? Mas enfim Acontece E eu acredito que Pelos meus testes aqui A distância do celular Mais ou menos É de 5 a 10 metros Que você vai conseguir Ficar Eu acho que é uma distância Boa pra um fone Desse É... Eu adquiri esse fone Por causa de um motivo Ele... Eu tinha perdido O meu fone do iPhone E eu queria um igual Por isso que eu escolhi Essa ergonomia Que é bem semelhante A do iPhone Não gosto daqueles fones Que coloca até no ouvido Assim Porque eu acho Mais confortável Mas enfim É... Ao utilizar É... Esse aqui pra mim É o melhor que tem Porque você não perde O foco do ambiente Que você tá escutando música E parece ser só na música Também Por isso que eu acho Que eu gostei Dessa ergonomia tanto A questão do microfone dele Ele... É um microfone quebra galho Só pra fazer chamada Você não vai conseguir Fazer nada com ele É... O do iPhone É muito superior Mas enfim É quebra galho mesmo Por causa que o fone É bluetooth, né Mas em questão De qualidade de áudio Ele é o seguinte É bem semelhante mesmo Ao do iPhone Tanto na ergonomia Quanto na qualidade de som O do iPhone Ele é o seguinte Ele... Esse aqui tem os graves Um pouco superiores Mas a qualidade em si De som Ainda é bem parecida Com a do iPhone Não muda tanta coisa assim não Se mudar Vai ser um pouquinho babacho A desse fone Em comparação com a do iPhone Que eu acho que essa perda É em função do bluetooth Entendeu? Eu utilizo esse fone Pra... Andar de bicicleta Praticar esporte O que ele não é indicado, né Mas eu acabo usando Porque eu uso tanto No dia a dia normal Quanto pra praticar esporte Então eu acho importante isso Mas enfim É... Tenho uma observação Eu quando ando de bicicleta Quando eu vou descer o morro assim Tem que tomar muito cuidado Porque você prende ele no ouvido Se você deixar ele exposto assim O vento vai jogar ele pra trás Ele vai ficar preso só no seu ouvido assim E corre o risco dele cair Entendeu? Então é pra vocês ficarem espertos com isso Quem vai andar de bicicleta e tudo mais aí Que é desse jeito mesmo Aí eu pego Só jogo um pouquinho pra dentro da blusa assim Que já ajuda bastante Aí fica top Então Em questão de bateria É o seguinte A bateria dele dura 6 horas Mesmo até hoje Eu uso Ele mais ou menos acima dos Dos 80% Geralmente 60% Eu passo ali da metade pra cima Que eu só usei E é o seguinte A bateria dele dura 6 horas mesmo Eu praticamente uso 1 hora por dia E dura quase 1 semana Dá certinho no dia Que eu carrego Eu carrego sempre no mesmo dia Na terça-feira Então A bateria dele Eu acho que é uma bateria boa Não Eu Pelo que eu pesquisei Concorrentes dele Tem melhores no mercado Lógico Em questão de bateria Mas eu não sei Referente a qualidade de som E nem a questão de Conforto Então Se você tem um fone de iPhone Você gosta da ergonomia Do fone de iPhone Eu acho que Esse fone aqui é muito bom Por causa disso Que ele tem a ergonomia Semelhante Qualidade de som semelhante Então por isso que é muito bom Agora Uma coisa que eu tenho a Falar aqui É que a conexão Pra carregamento dele É micro USB Ou seja Micro USB É aquela mais antiga já Ela tem seus probleminhas Em comparação com a USB-C Aqui eu não sei se dá pra ver Mas tá aí Então A micro USB Tem um probleminha só Que é o seguinte Ela Você não encaixa Em ambos os lados Se encaixar assim Você não encaixa assim Entendeu E por causa disso Se você for forçar O Na hora de encaixar Se você for forçar ali Isso pode gerar problemas E se Estragar essa entrada Vai dar mau contato Vai ficar inutilizável Porque pensa Como que você vai Trocar essa entradinha E é muito complicado Entendeu Por isso que Tem que ter Tem que ter esse cuidado Tem que ter essa noção Então Pra concluir aí O que que eu acho Eu paguei 150 reais No submarino Há um ano atrás Um ano e três meses Eu acho que valeu a pena Porque a qualidade dele É muito boa A bateria Dura até hoje Mesmo Com todo esse uso Agora em questão De Construção Eu tive esses problemas Com a Com a borrachinha Que saiu E já apresentou Eu não vou conseguir mostrar Na câmera Mas tem uns buraquinhos Aqui Assim Que isso acho que é Deu pôr com chave Isso é consequência do uso São coisas que São do uso Mas Que não era pra Ser tão sensível Nesse ponto Tipo uns rasguinhos Assim Eu não sei o que que Eu posso fazer Pra diminuir Pra eles não crescerem E tudo mais Porque Apareceu um rachadinho Aqui Eu não sei Se ele vai crescer Se ele vai Gerar problema No futuro Então Eu já deixo aqui Essa é a minha opinião Eu acho que em questão De qualidade de som Ou de bateria E de ergonomia Que é parecida Com a do iPhone Eu acho muito bom Se você tem um fone De iPhone Você perdeu Se estragou E você quer agora Um bluetooth Ou você quer passar Por um fone bluetooth Eu acho que isso aqui É uma opção muito boa Mas tem isso Seus probleminhas Mas no geral Ele é um fone Que você Ele não é totalmente Sem fio Igual são os airpods Mas Já ajuda bastante Você colocar o celular Na mochila Já Já ameniza Bastante isso aí Você tem que ter noção Que ele ainda tem cabo Por mais que ele seja Bluetooth Ele tem cabo Então Você aí Que tem mania de cabo Não sei Não gosta de cabo Tudo mais Ele vai ter E incomoda Tem hora que incomoda Um pouquinho Que nem foi na hora Da bicicleta Eu tenho que Jogar ele pra dentro Da camisa Descer E depois eu ponho Mas no mais É isso aí Eu acho que é uma opção Muito boa Acredito que no No mercado de hoje Pro do futuro Vai ter Mais opções Melhores até Porque Em questão de bateria Agora de Qualidade de som Eu não sei É Porque eu gostei É porque eu gostei Bastante desse aqui Bem parecida Com a do iPhone A ergonomia É muito parecida Muito confortável Mas Teve esses probleminhas Da borrachinha E tem esse problema Da interferência Que eu tenho Que eu acredito Que deva ser Por causa da água Mas no mais É isso aí Espero ter contribuído Com a comunidade Você aí Que tá querendo comprar É Dá uma olhada aí Ver se A minha opinião Agregou ou não Mas Muito obrigado Por tudo aí Até mais Se gostar aí Eu tô fazendo review Das coisas que eu tenho aqui Só se inscrever aí embaixo Deixar o like Se gostou Tamo junto Falou É nóis